Oi queridos, tudo bem? Bom, eu tô gravando agora, pessoal, como a gente havia conversado em aula, a pré-aula de inorgânica, pré-aula da nossa aula 4, porque a inorgânica é uma matéria muito memorativa, ela é de muito conceito, ela é de muita definição, então o aluno ele trabalha com uma lógica de aprendizagem diferente da lógica com a qual se aprende, por exemplo, raciocínios algébricos, como eu posso te dizer, é diferente da forma com a qual a pessoa se desenvolve como exímio calculista, entende? Aqui na inorgânica tu precisa apenas memorizar alguns conceitos, identificar compostos diferentes, ácidos, bases, sais, óxidos também, então é interessante que a gente faça um compêndio de todos os conceitos e crie uma pequena ferramenta de estudo, né? Você vai fazer exatamente como eu tô fazendo aqui, ó, esse material vai estar disponibilizado no grupo, aí você vai utilizar esse material pra fazer todas as questões. Se você até o final dos exercícios ainda precisou consultar esse material, sugiro que você faça de novo até não precisar mais, ou seja, eu quero que você utilize ele como um apêndice, ok? Ou seja, vocês vão utilizá-lo pra resolver as questões até não precisar mais desse amparo conceitual, deste esqueminha que a gente acabou montando aqui, ok? Então eu vou começar, queridos, falando especificamente de cada uma das funções inorgânicas e vendo as particularidades da forma com a qual a URGS aborda cada uma dessas funções, tá certo? Então me acompanha aqui, no livro você encontra isso, já vou te mostrar aqui também na página de número... Tá ali bem bonitinho, 63, tudo organizado também no livro, bem condensado, de maneira bastante clara pra ficar acessível a consulta pra resolução das questões, ok? Então no livro página 63, como tu pode ver aqui embaixo, e aqui, né, eu vou postar esse material ali no nosso grupo pra vocês utilizarem. Então, vamos começar devagarinho com os ácidos, os mais complexos compostos, pensemos assim, das funções inorgânicas. As funções inorgânicas se dividem, então, em, como disse, ácidos, bases, sais e óxidos. Eles têm uma interligação bastante grande entre si. E os ácidos, particularmente, são os mais chatinhos, pois apresentam mais nuances. Então, o que é um ácido? Pra rênios, que é o teórico mais simples da inorgânica, ácidos são espécies que, em meio ao aquoso, então vamos colocar aqui a água, ó, em meio ao aquoso, eles produzem o H⁺, ou seja, eles liberam hidrogênio quando eles se ionizam em água, né, então a reação de ionização é essa que tu tá vendo aqui, tudo bem? O hidrogênio sempre vai ser um cátion, como a gente pode perceber aqui em cima, porque cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Lembra dessa em aula? Pois é, então a pessoa tá resgatando pra ti. Então ele sempre vai doar pra espécie que tá fazendo ligação com ele, que, consequentemente, vai se transformar em um ânion. Por exemplo, aqui você tem três, enfim, situações onde isso é perceptível. O hidrogênio tá ligado ao ânion NO3. Então quando eu arranco o hidrogênio, né, eu puxo o hidrogênio, eu tiro o hidrogênio, olha ali, o hidrogênio deixa o elétron pro ânion O3, tá vendo? Então o ânion O3 se transforma no ânion nitrato, ele ganha o elétron de hidrogênio. Quando eu tenho dois hidrogênios, então são dois hidrogênios retirados, dois elétrons doados, como tu pode ver aqui. Se ele está ligado ao enxofre, ele vai transformar o enxofre em um ânion sulfeto. Agora, o hidrogênio está ligado a todo esse grupo de átomos aqui, 5 átomos, o PO4. Como são três hidrogênios, nós dizemos que é um ácido triprótico, ou seja, um ácido que tem três Hs. Por que prótico? Porque o hidrogênio, quando perde seu elétron, como ele tem apenas um elétron e um próton, ele se transforma em um próton. Logo, a gente se temos nessa partícula três hidrogênios, constatamos nessa partícula, perdão, três hidrogênios, ao arrancar os três hidrogênios, o fosfato ganha os três elétrons e fica a menos três. Como nós damos nome para os ácidos? A nomenclatura de ácidos talvez seja o maior empecilho para o desenvolvimento gradual de química orgânica. Então, a parte fácil, comecemos por esta, para ficar mais atrativo e didático, é a parte dos hidrácidos, que são os ácidos sem oxigênio. Então, vou escrever sem oxigênio, ok? Por exemplo, vou colocar aqui embaixo o HCl. Como é que fica o nome do HCl, que sem dúvida é o hidrácido mais importante que tem? Como é um ácido de cloro, todos os hidrácidos terminam em hídrico. Então, esse aqui não vai ser diferente, vai se chamar ácido clorídrico. Está vendo? Se for HF, como é que eu chamo? Ácido clorídrico. E se for com H, por exemplo, CN, que é um desafio um pouquinho maior, cianídrico. Olha que fácil. Cianídrico termina com hídrico porque o sufixo hídrico indica que a ausência é de hidrogênio. De oxigênio, perdão. Agora, os ácidos que têm oxigênio, eles são muito plurais, eles são variáveis demais. Logo, a gente precisa criar a regrinha do perico-ico-osiposo, perico-ico-osiposo. No que consiste um perico-ico-osiposo, perico-ico-osiposo? Na variabilidade dos nox, todos os ácidos cujos elementos centrais tiverem nox mais 7, se chamarão perico. Mais 6, mais 5, ico. Mais 4, mais 3, uso. E mais 1, iposo. O mais 2, ele é ocasional, então a gente nem vai se ater a ele porque é uma, enfim, pontualidade. Vou mostrar aqui para vocês, então, alguns exemplos para que isso fique bastante claro e simples. H2SO4. Ao fazer a regra do chiqueirinho, vista na aula passada, a gente consegue perceber que o nox do enxofre aqui é mais 6. mais 6 está em nico. Logo, ele vai se chamar ácido sulfúrico, para quem não é adepto à acentuação, né? A proparoxíta, né? Sulfúrico, tem que respeitar. Sulfúrico, né? Corretamente. Não esqueçam que aqui nessa regra tem alguns que são um pouco estranhos. Eu vou colocar aqui para ti um. HClO4, tá? O nox do cloro central é mais 7, então ele vai se chamar ácido perclórico. Clórico. Agora tem um, pessoal, em particular, que é muito importante e não segue essa regra, que é o HCO3. O HCO3 é chamado de ácido carbônico, mesmo o carbono tendo nox mais 4. Ele é uma exceção, porque o máximo que o carbono consegue atingir é mais 4, em termos de nox. Logo, como é mais 4, nox máximo, e o sufixo ico é empregado para, enfim, valores altos, para cargas altas, chamamos ele de ácido carbônico. Não esqueçam que o ácido carbônico, ele se separa espontaneamente em reações de equilíbrio, em água e CO2, gerando a efervescência nas bebidas efervescentes. Tudo bem? Algo que a URGS, historicamente, sempre chama a atenção do aluno. Caráter dos ácidos. Aqui embaixo você tem, então, os caráteres. E não dá para esquecer, pessoal. Se for hidrácido, cloreto, brometo e odeto são fortes. Mas, se for oxiácido, a diferença entre os hidrogênios e os oxigênios precisa ser maior ou igual a 2. Por exemplo, eu vou pegar aqui o ácido sulfúrico. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios dá 2. Diferença igual a 2. Ácido sulfúrico é forte. Olha o perclórico. 4 menos 1 dá 3. 3 é acima de 2. Logo, o perclórico é mais forte ainda que o ácido sulfúrico. Moderados. HF e diferença entre oxigênios e hidrogênios igual a 1. Quando isso acontece, a gente tem ácidos moderados. Como, por exemplo, vou pegar aqui um ácido clássico, que é o ácido fosfórico que você enxerga aqui em cima, tá vendo? Se tu pegar o 4 do oxigênio menos o 3 do hidrogênio, dá 1. Logo, o fosfórico é um ácido moderado. E todos os outros são fracos. Inclui-se nos fracos também o ácido carbônico. Esse que você tá vendo aqui, ele é uma exceção. Ele, mesmo tendo diferença igual a 1, ainda é um ácido bastante fraco. Tudo bem? Então tá aqui a regrinha dos ácidos. Estes são os mais chatinhos, os mais difíceis. Vamos passar pra segunda parte, que é a regra dos hidróxidos, ou as bases. As bases, de acordo com a rênios, tá aqui ele, são espécies que possuem o íon hidróxido, o OH. Como o OH tem oxigênio, cada OH arrancado é um elétron roubado ou retirado. O OH, ele tira elétrons dos metais. Então o número de OHs define também a quantidade de elétrons retirada do metal. Então, por exemplo, se você tem aqui um OH, o OH vai tirar um elétron do NA na sua dissociação. Se você tem dois OHs, ele vai tirar dois elétrons do CA, tá vendo? E se tem três OHs, ele vai retirar três elétrons do AL. Se você observar bem, a gente fez aqui simplesmente uma regrinha da tesoura, né pessoal? Um pra cá, um pra cá, dois pra cá, um pra cá, três pra cá, um pra cá. Então dá pra descobrir os NOCs dessa maneira. Não esqueçam que quando você escreve CAOH2, por exemplo, você está escrevendo isso aqui, né? CA com dois OHs, tá? Isso é muito importante. Por favor, não esqueçam. Como se dá nome pros hidróxidos? Talvez essa seja a nomenclatura mais simples de todas. Você só precisa lembrar que vai ter NAOH, hidróxido na frente e a terminação com o nome do metal. Hidróxido de metal. CAOH2, hidróxido de cálcio. Por favor, lembrem que estes dois primeiros aqui, eles são em particular bastante importantes. O primeiro, ela é só da cáustica. E o segundo é a cal viva, ou desculpa, cal hidratada, cal apagada, água de cal ou cal extinta. A URGS é apaixonada por todos. Tem duas observações que a gente tem que fazer aqui, ó. Observação. Cuidem muito, esse aqui, NH4OH. O hidróxido de amônio, ele é muito importante, as provas adoram, porque elas dificultam bastante a vida do aluno. Quando colocam esse composto. E lembrem que é um processo seletivo, então, obviamente, visa diferenciar e distinguir, separar concorrentes. E o hidróxido de amônio é um ótimo artifício para seleção, pessoal, para filtro. Porque ele acaba produzindo NH4+, na sua dissociação, e o OH-, dessa maneira. Logo, o hidróxido de amônio é uma base, o amônio é um cátion, não é feito de metal, entretanto, ele se comporta como tal, como se fosse. É muito importante que vocês cuidem disso, ok? E outra observação são os metais de inox fixo, que eu vou marcar ali no livro, que vocês devem saber. O Fe mais 2 mais 3, o cobre mais 1 e mais 2, e o chumbo mais 2 e mais 4. Estes aqui você deve saber. Então, se você tiver, por exemplo, FeOH2, tem que lembrar que os nomes serão. FeOH2. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. FeOH2, tu vai ter o quê? Tu vai ter, por exemplo, hidróxido de ferro 2, ou hidróxido ferroso. Então, a terminação pode ser com o nox em algarismo romano, ou então com a terminação em oso e ico. Oso aqui para o menor nox, e ico para o maior nox. Por favor, não esqueçam disso, isso é super importante. E para finalizar a parte de bases, a URGS é campeã em colocar sempre, pessoal, os caráteres. Sim. Quem são as bases fortes e solúveis? As bases do grupo 1 e 2. Grupos 1 e 2. No 2 faremos um asterisco, vou falar para vocês esse asterisco. Magnésio não é, é uma exceção. Berilho também não. Mas o magnésio, em particular, é o único que pode cair. E é legal lembrar que as do grupo 2, elas são menos solúveis do que as bases do grupo 1. E quem são as fracas e insolúveis? As demais. Questão aquelas para ninguém acertar, o que pode acontecer? O hidróxido de amônio, ele é uma sacanagem, pessoal, porque ele é todo, todo diferente. O hidróxido de amônio, ele é a única base de não metal, para começar. E também ela é fraca e solúvel em água. Portanto, ela é uma base fraca e uma base solúvel em água. Ok? Então, fechou. Está aqui a parte de hidróxidos. Vamos para a próxima. Agora, a junção dos sais e dos ácidos e dos hidróxidos. O que gera isso? Gera um sal. O sal é um composto iônico, isso é muito importante. Então, ele é formado sempre por um cátion e um ânion. Como tu pode ver aqui direitinho, o psordeal colorido é bem bonitinho, está vendo? Dessa forma. Mas é interessante salientar que o cátion não pode ser somente H+. E o ânion não pode ser exclusivamente o OH-. Porque se começar com H é um ácido e se terminar com OH, como a gente viu, uma base. Então, não pode. Outra coisa que é interessante salientar, que os sais, eles se dividem conforme o seu cátion e o seu ânion. Então, você sempre pode fazer a regra da tesoura para descobrir qual é a carga do cátion e do ânion. Como é que a gente faz isso? É muito fácil. Você faz assim, deixa eu apagar aqui. Primeiro, você escreve o elemento com o sinal de mais em cima, o metal. Depois, você escreve o não metal com o sinal de menos em cima. Aí, você faz a regrinha da tesoura, como eu fiz aqui. E aí, você descobre a carga de cada um dos íons formadores desse sal. De onde vem esses íons? Bom, esses íons vêm de uma reação muito importante chamada de reação de neutralização, como tu pode ver ali em cima. A reação de neutralização é carinhosamente chamada por mim de base, base, ácido, sal e água. Nessa reação, o OH da base interage com o H do ácido, querido. Formando água, que é uma substância muito, muito estável. Dessa maneira, a gente pode descobrir a proporção entre a quantia de base e a quantia ou quantidade de ácido. Pois, para que a gente faça uma neutralização total, todo o OH da base precisa se conectar com o H do ácido. Por exemplo, olhem o caso aqui de baixo. Aqui a gente tem um H3PO4 e um CaOH2. Claramente, a gente percebe que esse OH aqui, esse H aqui, ele não tem ninguém. Cadê o OH dele? Então, a gente tem um pequeno problema. Não está correto o acerto, o ajuste. Então, como é que a gente vai fazer? Colocaremos mais um CaOH2 aqui, como tu pode ver. OH2, dessa forma, né? Para fazer a ligação ali com o H3PO4. Tá, mas e por que tem que ser CaOH2, que não pode ser CaOH? É que CaOH não existe, querida. É sempre CaOH2. Aí a gente coloca sempre a substância inteira. Agora, por exemplo, esse OH ficou sem o par. Então, a gente vai colocar mais um HPO4, porque as duas substâncias que estão reagindo são CaOH2 e H3PO4. Dessa forma, vai haver a necessidade de mais um CaOH2 para poder fechar os pares de H e OH, como você pode ver aqui. Dessa forma, claramente a gente percebe que houve a formação de seis águas, como tu pode ver aqui, discriminado. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui para ti seis águas, dessa maneira. Seis águas. Águas é... Ai, 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 é ótimo, né? Perdão. Seis águas. E a gente vai ter também cinco íons que sobram. Que íons são estes? Ora, os ácidos, os cátions e os ânions. Sobraram cinco íons, dois cátions, três cátions e dois ânions. Então, a gente vai juntar tudo. Nós escrevemos assim. Escreveremos, na verdade, assim. Ca3PO42. Tudo bem? Bom, tem mais um probleminha que a gente tem que acertar aqui, queridos. Além da equação e tal, de neutralização. O ácido, quando ele acaba formando sal, ele se ioniza. Então, ele libera o ânion, digamos assim, que é essa partezinha aqui. Quando a gente fala desse ânion, nós damos um nome diferente. Diferente do ácido que o originou. Então, tem uma tabelinha que é bem importante, que é essa aqui do... Vou colocar aqui para ti, ó. A regra é horrível, tá? É o frederídrico. Olha que horror. Frederídrico Neto é o teimoso... Tu tá sentindo o quê agora? Vergonha alheia, né? Mas, enfim, o importante é que dê certo. Mosquito no bico do pato. Ok? Patético, horrível. Regra de baixo. Teor criativo. Entretanto, Frederídrico Neto tem os mosquitos no bico do pato. Dá sempre certo. Você vai olhar o nome do ácido, como é esse aqui que você está vendo, que é o ácido fosfórico. Olha como dá certo. Fosfórico. Se ele era ico no bico do pato. Então, vai formar um fosfato de cálcio. Ok? Por quê? Porque a nomenclatura do sais, ela é sempre igual. Ela começa com o ânion, que é originado, originário do ácido, e termina com o nome do metal. De cálcio, dessa forma, como você pode ver. Aqui a gente tem que fazer um parênteses, tá, pessoal? E precisa, assim ó, tem que saber, tô sendo bem franco contigo, os quatro ânions essenciais, imprescindíveis, pra qualquer prova. Tá? Então, não dá pra ir pra prova sem saber. E quais são estes ânions? Vou colocar aqui, vou aumentar e vou escrever aqui embaixo. Vamos lá? Ó. Sulfato. Carbonato. Nitrato. E o fosfato. Tem que saber, sério, não tem escapatória, queridos. Esses três salvam vidas, acelera resoluções, te deixa muito, mas muito mais rápido, não fica perdendo tempo. Então, eu preciso que tu memorize eles, tá? O nitrato e o fosfato, dessa maneira. Então, estes quatro ânions eu preciso que vocês guardem, por favor, pra nossa inorgânica, tudo bem? Então, eu preciso que você guarde de cabeça, lembre, decore, sulfato, carbonato, nitrato e fosfato. Lembrando que a regrinha aqui do Frederico Neto tem os mosquitos no bico do pato consiste simplesmente nisso. Ácidos terminados em hídrico geram ânions com eto. Ácidos terminados em oso geram ânions com eto. Por exemplo, vou dar um caso clássico. Ácido clorídrico. Ou esse aqui em cima, ó, é N-A-S. Esse S veio de um ácido sulfídrico. Então, gerou um sulfeto, ok? Hídrico eto. Se o ácido terminava em oso, tipo nitroso, fosforoso, enfim, cloroso, vai formar ito. Clorito, nitrito, sulfito. E se ficou com o ico, vai formar um ato. Lembrando que só sabendo esses aqui, pessoal, vocês já garantem muitas questões na prova. Ah, mas é só isso? Não. Aqui na URGS, em particular, eles são super taxativos. Eles querem que tu saiba solubilidade e caráter de sais, tá? Então, vamos fazer devagarinho aqui a solubilidade. Primeiro, eles vão perguntar pra ti. Ah, por que que somos vertebrados e não somos anêmonas? Porque os carboratos só são solúveis em água se forem do grupo 1. Então, por exemplo, se você tiver ali um carbonato de cálcio, que é isso aqui, vou mostrar pra ti. Ó, carbonato de cálcio. Ah, é solúvel em água? Não, porque os carbonatos só são solúveis se forem do grupo 1. Tem que saber. Ah, eu joguei ag, nitrato de prata, em água. E aí, precipitou? Não, não pode precipitar. Por que que não pode precipitar? Porque todos os nitratos são solúveis, como você está vendo ali. Ah, foi feita uma tomografia e o paciente consumiu contrastante. O contrastante, ele só é possível, pois o sulfato de bário precipita. A flechinha pra baixo indica que precipita. Pois sulfatos de bário, cálcio e chumbo são insolúveis em água. Temos que saber disso. E pra finalizar, cloreto, brometo e odeto de prata e chumbo, praticamente, são insolúveis. Então, o mais popular de todos, sem sombra de dúvidas, é o AGCL, que não se dissolve em água. Então, se você tiver um AGCL, ele vai ser insolúvel em água. Tudo bem? Óbvio que é um exercício prático de decoreba pura e simples, então eu sugiro que até você guardar, se já não guardou, você coloque essa tabelinha na sua frente e vá fazendo seus exercícios. Agora, pra finalizar, essa parte é mais importante até, pessoal. Eu vou colocar aqui pra ti. Eu vou colocar três sais, tá? Ó, de vermelho ficam os metais. Vamos começar assim. NA AL Deixa eu colocar CA, pronto. Assim, tá? Agora eu vou colocar os não metais de roxo. Vamos colocar aqui o primeiro, CL. O segundo, eu vou colocar carbonato. Então, deixa eu colocar aqui um, dois, CO3, tá vendo? Assim, carbonato. E o último, eu vou colocar carbonato também. Carbonato. Deixa eu ver. Não, eu vou colocar no do meio ali, sulfato. Me desculpem. Deixa eu dar uma mexidinha aqui pra fazer uma outra coisa. Agora foi, me achei, peço desculpas. Agora tá pronto, sulfato. E o último aqui, carbonato. Isso aqui vai cair na URX, eu te garanto. Então, o que a gente tem que fazer, tá? Eu vou até recortar, colocar mais no meio aqui pra ficar assim, centralizado, bonitinho, pra gente poder discutir. Eles vão perguntar pra você qual o caráter de cada um desses sais. Como é que tu faz o caráter? Assim, o ânion vem do ácido, como eu recém falei, e o cátion vem da base. Quando o cátion é de base do grupo 1, é base forte. Por exemplo, Na é do grupo 1. Grupo 1 faz bases fortes. Aí você escreve forte. Cl é de HCl, que é um ácido forte. Então, também é forte. Como o roxinho vem do ácido, o vermelhinho vem da base, forte com forte é o que você tem aqui, tá vendo? Vai te dar um sal neutro. É um sal onde não há predomínio nem do ácido, nem da base, pois ambos são fortes. Agora, querido, se, por exemplo, o ácido apenas for forte, aí como é que eu vou saber qual ácido é forte? Aquele cuja diferença entre o oxigênio e o hidrogênio dá maior ou igual a 2. Se você tiver dificuldade, sugiro que você lembre apenas desses aqui. Sulfúrico, nítrico e o HX, sendo que X é cloro, bromo ou iodo. São sempre esses que caem na URGS, tá? Mas, óbvio que tem outros também que são fortes. Nesse caso, você tem a base fraca, o alumínio é metal de grupo 13, então ele é fraco, e o ácido forte. Então, base fraca, ácido forte, vai te dar um sal ácido. Tudo bem? Quando há predomínio do ácido. Desse jeito. E pra finalizar, um que sempre cai dizendo o solo gaúcho é um solo ácido ruim pro cultivo de algumas hortaliças. Portanto, como será possível, né? Enfim, aumentar o pH desse solo. Cálcio vem de uma base forte, que é uma base do grupo 2. E o carbonato vem de um ácido fraco, porque não é nenhum dos elencados ali ao lado. Então você tem um sal de base forte, ácido fraco. Vai ser um sal básico. Vai cair isso aqui e depois tu me cobra. Sempre cai. Certo? Então, fechou? E pra finalizar, os óxidos. Óxidos são bem fáceis. Os óxidos de metal, a gente chama simplesmente de óxido do metal. Por exemplo, vou colocar aqui pra tu ver um bem simples, que é o óxido de cálcio. Óxido de cálcio. É muito fácil mesmo, o nome é simples, não tem maiores mistérios. Se for um metal de nox variável, como o que a gente viu, tipo Fe2O3, você tem óxido de ferro 3. Então é só dizer o nome óxido e a terminação em nome do metal. Não esqueçam que óxidos são compostos binários. Eles são formados por dois elementos. Um elemento qualquer e o outro tem que ser oxigênio. Agora, quando for um óxido de não metal, a gente precisa discriminar o número de átomos, porque eles variam muito. Por exemplo, esse aqui é o dióxido de carbono. Lembrando que ele causa o efeito estufa e o agravamento do efeito estufa, que é um fenômeno natural, gera o aquecimento global. E aqui você tem também N2O, por exemplo, que é o monóxido de nitrogênio. Dessa forma. Então tem que nos óxidos moleculares, que são os óxidos formados por ametais, ter obrigatoriamente... Deixa eu só arrumar essa flechinha aqui que ela está partindo do oxigênio. Ter obrigatoriamente o ametal e discriminar a quantidade de átomos que esses elementos possuem. Uma coisa que é bem interessante, tá, pessoal? É a questão do caráter. O caráter dos óxidos... Dos óxidos como um todo. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui na bateria, antes que eu fique sem. O caráter dos óxidos como um todo. Isso é bastante importante, tá, queridos? Quando você tem óxidos de metal, normalmente eles fazem bases. E quando você tem óxidos de não metal, normalmente eles fazem ácidos. Isso é bastante importante. Lembrar pra prova. Eu vou discriminar isso de uma maneira mais didática aqui pra ti na sequência. Só vou arrumar uma coisinha aqui. Ah, antes que eu fique sem bateria. Fechou. Pronto, pronto. Deu. Agora foi, tá? Prontinho. E também lembrando do Sebrae aqui que apareceu, que foi dado a largada aí na semana de crédito de finanças. Imperdível. Opa, claro que sim. Imperdível. Tá? Então fechou. Vamos lá. O que eu tenho que saber? Os óxidos de metais, eles são... Deixa eu colocar aqui pra ti. Eles são básicos. Então eu vou fazer um quadrinho pra ti ali do ladinho. E diametais formam ácidos. Agora tem alguns óxidos que são estranhos, que a gente chama de óxidos anfóteros. Anfóteros. Tem apenas dois. Isso aqui quase nunca cai. Estou passando só por passar. F... Desculpa. Al2O3 e o óxido de zinco. Eles são anfóteros. O que são anfóteros? Reagem tanto com ácido quanto com base. Os neutros, óxidos neutros, são três. N2O, CO e o NO. Reagem... Não reagem com ácidos nem com bases. Os mistos, óxidos mistos, que são misturas de NOX, de vários óxidos. Por exemplo, Fe3O4, ele é uma mistura de FeO, mais Fe2O3. E para finalizar aqui, pessoal, deixa eu ver se tem mais algum. Ah, sim, os peróxidos. Peróxidos nós vimos na aula de NOX. São os elementos, ou os compostos que possuem o oxigênio com NOX menos 1. Dessa maneira. Certo? Então, o que é importante dos óxidos? Obviamente, só essa parte inicial aqui que é a parte mais importante. Lembrando que metal vai formar um óxido iônico e os NO-metais vão formar óxidos moleculares. E aí é só dar o nome direitinho, bonitinho, não tem erro. A prova não se apega muito a isso. Tem que só saber, queridos, que, por exemplo, óxidos de A-metais, eles fazem chuva ácida, por exemplo. Por quê? Porque eles formam ácidos. Isso você vê na tabelinha aqui de reações que finaliza a nossa revisão de inorgânica para a prova da URGS. Quando você tem um metal com oxigênio, ele vai formar um óxido básico. E quando você tem um A-metal que reage com oxigênio, ele vai formar um óxido ácido. Se esse óxido ácido reagir com água, ele vai formar um ácido. Se esse óxido básico reagir com água, ele vai formar uma base. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos e chamar a atenção para a questão da chuva ácida. Por exemplo, vamos começar assim, CA. Vou começar aqui. CA. Se ele reagir com oxigênio, ele vai formar um CAO. Tudo bem? Só ajustar os coeficientes e ele forma um CAO. Se o CAO, que é o óxido de cálcio, reagir com água, ele vai formar um CAOH2. Dessa forma. Entretanto, se nós tivermos aqui, por exemplo, um carbono e um carbono reagir com oxigênio, ele vai formar um CO2. E se o CO2 reagir com água, ele vai formar um H2CO3. Viu só? Agora, se o CA e o CO2 reagirem entre si, é só somar as letrinhas. Eles vão formar um sal. CACO3. E se o CAOH2 e o H2CO3 reagirem entre si, eles formam um sal mais água. CO3 mais H2O. Desse jeito. Então, ajustando a nossa tabelinha para finalizarmos a nossa aula. Se um óxido básico reagir com o óxido ácido, formar-se a... Olha aí a mesóclise. Sal. Se uma base reagir com ácido, formar-se a sal mais água. Dessa forma. Ok? Então, é isso aí. Estou postando agora já o nosso quadrinho aqui de inorgânica. tudo bonitinho dessa forma, organizado como o professor passou para ti agora. Você vai usar esse material para fazer as questões. E, enfim, estamos prontos para ter a nossa aula 4 já nessa semana. Um grande abraço. Muito obrigado pela atenção. E até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.